Música Qual foi que vida sobre a sombra do mar Quando Cristo o caminho abriu Quanto força doer se for da sombra Teu amor a te quer revelar Solta o carro e dança Toma o seu minhas mãos E não venha com fé em Jesus E então verás Que bondança se faz Pois com medo Seu mundo verá Levo a fé em te assustar Tempestade O mar Da montanha O mestre te vê E na tribulação Ele vem se morrer Tua mão Nem te pode nos ver Solta o carro e dança Toma o tempo das mãos E na beira Com fé em Jesus E então verás Que bondança se faz Pois com medo Seu mundo verás Onde estou E portar Maravilha Sem mar No deserto Ao povo Fator Este Deus De poder Ele sempre terá Pois Onde estou Não venha com fé em Jesus E então verás Que bondança se faz Pois com medo Ele sempre será Quando pede mais fé Ele ouve ao ver Mesmo sendo em tribulação Quando amando o ver O teu medo dirá Sobre as ondas poderás andar Solta o carro da sal Como o tempo nas mãos Vida velha com fé em Jesus Diretão, feraz E moranças de paz Pois com ele seguro verás Solta o carro da sal Como o tempo nas mãos Vida velha com fé em Jesus Diretão, feraz E moranças de paz Pois com ele seguro será E moranças de paz E moranças de paz E moranças de paz